Bom dia pessoal, saindo aqui do trevo de Junquerópolis, destino hoje, vou deixar a surpresa aqui pra ver onde nós vamos. Faz muito tempo que não ando de bike, mais de um ano, vamos ver até onde, a gente tem que aguentar andar. Não treinei nada. A gente tá saindo tarde também, agora já são sete horas, sete da manhã, vou filmar o trajeto aí pra vocês. Minha bike aqui já tá pronta, levando três garrafinhas de água, algumas coisas pra comer. Caixinha de som com buzina, lanterna. E se precisar carregar o celular também, ela carrega. Bora lá. E aí pessoal, passando por Dracena, os primeiros dez quilômetros foi tranquilo. E aí pessoal, o sol já tá esquentando. O velitinho vem vindo aí atrás. É nóis, é nóis. E vamos, vamos que vamos. Mostra aí a sopa de água. Mostrei já. Tomei nada de água até agora. Vou tomar um pouquinho. Vamos seguindo. O sol já tá muito quente já. Não tá dando pra forçar muito já não. Uns dez quilômetros. Vamos seguindo. Falou pessoal. Aí pessoal, passando lá o trevo de Tupi. Não deu tempo de filmar, né? Passamos muito rápido, a discleta corre muito. Aí ó. Aí, vamos seguindo. Já foi vinte e cinco km. Vamos ver até onde nós vamos conseguir. Porque sem treino não dá pra andar muito longe, não. Você é mais perto. Mas vamos seguindo aí, ó. Aí pessoal, chegando na próxima cidade. Nova Guataporanga, trezentos metros. É a terceira cidade. Tamo passando agora. Pode ver ali, ó. Acostamento bom, ó. Pra andar. Dá pra ir direto andando aqui nesse acostamento. O asfalto tá bom. Tem um radar de 60 por hora. Mas a gente passa dentro do limite da velocidade. E vamos seguindo. Eu acredito que vai dar pra chegar até panorama. Tá lá, passamos a cinquenta e cinco, ó. Cinquenta e cinco. Passa. Que nem passou? É, não. É, ali é 60. Acabou o acostamento. Logo já vai começar ali. Aqui é um trevo da penitenciária. E aqui é... É o trevo que vai pra Nova Guataporanga. Por aqui, ó. Ali, ó. Sentindo o panorama, eu acho que vai dar pra chegar lá ainda. São cinquenta quilômetros pra ir. E cinquenta quilômetros pra voltar. Mas se a gente passar em Pauliceia. Aí vai dar uns cento e dez quilômetros. Mais ou menos. Cento e vinte no máximo. Mas eu acho que aí fica muito longe. E o sol tá começando a esquentar também. E começa a desidratar. Só tem mais uma garrafinha de água. Já tomei duas. Só tem mais quinhentos ml de água. Pra andar mais vinte quilômetros. Até chegar em panorama. Já andamos trinta. Olha lá a estrada lá. Some. Estamos chegando lá no... No pedágio, ó. Lá naquele topinho. É o pedágio. Vamos ver se eu consigo buscar lá, ó. Olha lá, ó. E vamos seguindo, né Zé? Bora. A gente se espera. Aí. Busqueletinha do Zé, ó. Busqueletinha velha. E vamos seguindo. Passa ali no... No pedágio. Vamos mostrar pro pessoal como que a gente passa no pedágio, então? Vamos, né? Olha lá, ó. Vamos seguindo. Isso. Falou, até mais. E aí, pessoal. Passamos aqui no primeiro posto. Posto. Pegamos uma água gelada. Tomamos uma aguinha. De boa. Agora vamos seguir. Em frente. O Hélio já tá na frente. Comendo a batalha doce dele. Pra aguentar. Falta... 12 km pra gente chegar em panorama. Já andamos 38. É 50 km. Então vamos seguindo aqui. Vamos nessa, pessoal. Olha lá, ó. Santa Mercedes. Bem ali na frente, ó. Santa Mercedes. E vamos que vamos, pessoal. Aí, pessoal. Quase chegando ali em panorama. Falta 5 km pra chegar. E 45 km. É... 45 km em... 2 horas e 45 minutos. Praticamente vai dar 3 horas de viagem pra andar 50 km. O rio já tá ali na frente, ó. Aqui não dá pra ver muito bem, né? Entendeu? Vamos tentar aproximar lá. Lá o que vem. Acho que vai chegar lá 10 horas. Seguindo lá 7, 8, 9, 10, 3 horas de viagem. Certinho. 50 km. Só lembrando que... Tem mais 50 km pra voltar, né? Então... A gente chegou na metade do caminho agora. Tem mais... Outro tanto desse aqui pra voltar. E rolei. Mas vamos seguindo aí. E aí, pessoal, chegando ali, ó... No trevo de pauliceia. Tamo aí, ó... O Zé ali... O Zé ali... Tamo indo. Chegando, hein? Já dá pra sentir o frescor do rio. He, 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 he... Tá lá. Policeia. Policeia, pessoal. A bicicletinha tá indo bem. Não precisei usar a bateria ainda do... Da bicicleta. Aqui que dá pra carregar... O celular, uma carga... 100%. O celular tá com 80% ainda. Filmando, usando a internet, o WhatsApp... E... E o Strava também. Passar aqui no trevo. E vamos seguindo. Aqui é o trevo. Policeia. Tava pensando em passar na ponte, mas... O sol tá muito quente. Acho que não vai dar. Se não, vai aumentar uns 20km a mais. Vai dar uns 120. Melhor ir por aqui mesmo. Chegamos em... Panorama... Panorama City. Olha lá. Na entrada da cidade. Tá cedo ainda. 10 horas. Aqui estamos. Passar lá no balneário. Aí pessoal, chegamos aqui no balneário. De panorama. Tá bem de boa aqui hoje. Tem quase ninguém. Parece que sempre que eu venho aqui não tem ninguém. Tem uns barcos ali. Deixa eu parar aqui pra arrumar meu celular que tá caindo. Aqui tinha um monte de lancha, de barco. Agora não tem mais nada. É? E destruído. É. Mais belo pôr do sol. Então aqui pessoal. Olha lá a ponte. Perto. Vou mostrar pra vocês. Nossa bike. E a ponte lá. Ali perto. Eu acho que é mais 5km. Chega lá. Ali já é Brasilândia. E aqui é Pauliceia. A água do rio tá limpinha. Dá pra ver os peixes. Eu vou descer aqui da bike pra mostrar pra vocês ali o balneário. Bike aqui. Bike do Zé. Ó. Olha lá o balneário. Vou mostrar pra vocês ali. Ó. Tem quase ninguém né. Vamos lá. Mostrar os peixes. Vamos ver se dá pra ver peixe aqui. Tô vendo nada de peixe. Ó. Sardelari. Aí pessoal. Saímos pra andar de barco. De bicicleta eu vou mandar de barco. Se tiver já era bom que ia por causa dos trocinhos né moço. Que a gente tá nem troco. A bicicleta ali. Aí primão. a gente veio aqui em panorama pra andar de bike estamos andando de barco olá primão ganhamos andar de bike e paramos aqui pra andar de barco aí pessoal, capacete de bike passear um pouquinho de barco coisa boa destino olha o seu evan destino mato grosso do sul gostoso hein, muito bom o senhor vai lá do outro lado também né o senhor vai lá do outro lado também ah legal é ali que é a ilha é, tipo de uma ilha é né não se importa de sentar na frente não, senta tem muito bico, sabe não tá dando pra mexer na direita tá aí eu fico no meio fica melhor que pra nós ver né é aí ó topzera acho que eu tô meio gordinha você tá mesmo tá pendendo pro celular aí ele tá no meio ó agora ficou melhor rapaz rapaz que delícia segura segura o celular ó ó que delícia hein mano rapaz gostoso demais hein segura a turbulência a turbulência aí quem disse até na água tem turbulência gostoso hein se lá quiser tá no meio do rio aqui revés do navio gostoso clima diferente a barca da frente né bem melhor do que a lista é já fala propaganda né que graça ali é ali é ali embaixo já é raso ali ali é raso tem bastante papé ali aqui mesmo é fundo não é não não é Vamos lá. Ai, que legal! Ai, que legal Tá entrando no lugar de piscar Cala a porta Aí, ó Deve ser bom pra piscar também Pegar a arte de lá Tá olhando, você parece que é perto, mas é longe, né? Pelo meu Aí é uma ilha É, vai entrar aí Aí é uma ilha aqui, ó Caramba, hein? Olha, que água limpinha O povo já deixa até as cadeirinhas Aqui deixaram sujar, mas deve estar limpinho Tem dois, três barcos aqui Caramba Aqui deve ser bom pra peixe, hein? Esse lado aí tem uns cartão aí, ó Ah, sim Ah, tá, pode deixar A gente vai fazer sim Tá, pode deixar O que é isso? 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 O que é isso?